Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bocão GFM 001. Rapaziada, eu vou fazer um videozinho aqui hoje falado. É, com certeza, né? Galera, primeiramente, queria agradecer cada um de vocês aí que tá nos assistindo, que tá vendo nossos vídeos. Com certeza é por causa de vocês me dar forças aí pra tá fazendo vários vídeos novos, deixando nos comentários. E a galera pediu muito vídeo de eu falar assim, às vezes, conversar com vocês, né? Igual eu fiz esse passado aí. Às vezes pensando um pouco das minhas ideias, do que eu tenho pensamento pro futuro. E galera, hoje eu vou fazer um video, pra mim, é um video que deixa eu pensar uma palavra top pra eu falar pra vocês. É um video muito gratificante, galera. Porque muitas das pessoas aí sabem um pouco da minha vida, sabem um pouco da vida do Gustavinho. E infelizmente, o ano passado, a gente ia indo pro evento de Mandirituba. Falar um pouco aqui, que na época eu fui autorizado a falar, né? A mãe tinha separado do pai, tinha umas três semanas, tinha mudado pra um apartamento. Infelizmente, no que a gente veio a viajar, o pai não tava aceitando a separação. E no meio da viagem que a gente tava fazendo, tava lá no posto meio oito, depois de São Paulo. Esperando a noite pra acabar de chegar em Curitiba. Pra ir num evento aí do Pegorado, que foi um evento top esse ano. Se Deus quiser, a gente vai, eu e o Gustavinho. E a gente teve que voltar pra trás pela fatalidade do pai dele ter ido lá no serviço da mãe dele e dado três tiros nela, né? É até ruim relembrar isso aí. Mas assim, é um pouco do que eu tenho pra falar pra vocês no vídeo de hoje. E a gente voltou pra trás, ela foi pro hospital, ela ficou firme, ela ficou forte. Tomou um tiro aqui, um aqui e um aqui. Ela ficou forte. A gente ficou torcendo pra dar tudo certo com ela. Mas infelizmente, ela foi morar com Deus. Ela era uma pessoa muito religiosa. Só deixou lembranças boas pra família, pros amigos, pra todo mundo. Mas infelizmente, ela foi morar com Deus, né? Hoje ela já tá vendo a gente lá de cima, pelo acontecido aí que teve com ela. Chego de me emocionar aqui, falando sobre isso. Mas, assim, galera sabe aí que eu tenho o Gustavinho como um filho, né? Que ele tá comigo, Deus, quando ele tem 13 anos. E hoje ele já tá fazendo já perto dos 22 anos. E teve uma certa época que ele me abandonou. Porque, tipo assim, é menino novo, né? Eu nunca desmereci ele. Tanto que eu nem tentei trancar ele. Eu dei a carteira pra ele de motorista de presente. O pessoal aí que acompanha mais tempo, sabe? Dei a carteira pra ele de motorista de presente. E assim que ele tirou a carteira, a gente tá viajando. A primeira viagem dele, que era essa, com carteira no bolso. Era essa que a gente tá fazendo que acontecesse essa fatalidade. Eu dei a carteira pra ele de motorista. E um rapaz ficou na orelha dele, buzinando na orelha dele. Até por ele ter um pouco de fama. Querendo que eu trabalhe no caminhão dele. Fez as promessas pra ele. E ele, como um menino iludido, que é aquele menino que sonha. Que é aquele menino que tem vontade de passar por o que eu passei lá atrás. Que é viajar. Só quero viajar, jovem. Ele chegou pra mim e falou, senhor, a partir de amanhã eu não venho mais não. Porque eu arrumei um... Ele começou a me tratar diferente. Eu vi o que tá acontecendo. A partir de amanhã eu não venho mais não. Porque tive uma proposta aí de serviço. Eu poderia muito bem ter trancado ele, certo? Mas assim, eu como experiência de vida, do tudo que eu já vivi. Eu não quis fazer isso. Eu poderia ter falado assim pra ele, não, não vai não. Porque vou te fazer uma proposta melhor, entendeu? Só porque a vontade de muitos era eu soltar esse caminhão aqui, ó. Colocar a carroceria nele. Ou voltar ele pra câmara fria e botar trabalhar. Só porque hoje eu não vejo maneira muito de ganhar dinheiro. De falar assim, ah, eu tô ganhando dinheiro. O motorista tá ganhando dinheiro. Vai ficar bem de situação. Com o Bitruc, eu... Muita gente ganha. Mas eu não tenho serviço pra isso mais. O serviço ali que a gente trabalhava, que é puxar cenoura. É, quem trabalha com caminhão que ganha dinheiro, os caras vão... O patrão deles puxa camarão, volta com outras coisas, produtos deles. Por isso que tá aí, né? Assim, só pra frete eu falei assim, não quero mais. Hoje eu vou viver. Se for pra mim ter trem na estrada, eu vou viver só de carreta. E até meu xodózinho. Não porque eu não queria dar ele pra ele. Mas é que eu botei na minha cabeça que pra trabalhar tem que ganhar dinheiro. Certo? O cara, às vezes ele vai trabalhar o mesmo tanto no caminhão desse pra trabalhar numa carreta. A viajar mesmo, o serviço que ele vai trabalhar é o mesmo. Sim, eu tô falando assim, ó. A mão de obra dele. É a mesma, mas eu quero que ele ganhe dinheiro. Vou dar uma oposição aqui. Vou tá até infringindo o nome de uma pessoa. Mas eu acho que ele não vai achar ruim. Vou dar um exemplo do Choquim. Entendeu? Que é um cara mais seguro. Depois que ele começou a trabalhar comigo, os meninos ganham dinheiro. Choquim comprou um carro bom. Tinha acabado de comprar um apartamento. Teve dois filhos, entendeu? Vive bem. E agora, Deus abençoou ele. Deve comprar uma casa boa, galera. Porque se o cara trabalhar certinho, ganha dinheiro. Entendeu? O cara trabalha honesto. Nunca tive uma desconfiança com os meninos. O cowboy também. O cowboy já é mais desdeixado com dinheiro. Eu tive que ficar segurando ele. Peguei um carro que eu tinha aqui. Falei, cowboy, a partir de hoje você tá até sem carro, velho. Você tem... Sua mulher só tem motoca. Você tem duas filhas. Eu quero que você fique com esse carro. Eu levei o carro na cadeia. Falei, vamos dar uma volta nesse carro. O que você acha desse carro? É porque a gente não conta, mostra tudo pra vocês. Ó, top demais. Eu ainda vou comprar um. Falei, pois é. Esse aqui é seu a partir de hoje. Agora você vai me pagar ele. Porque se... Às vezes você fazer uma prestação de alguma coisa, você corre atrás de pagar. Mas se você não fazer, você vê o dinheiro no banco picado, você vai gastando pra lá e pra cá, entendeu? E aí eu fiz isso com ele. E aí certo dia eu pensei assim... Ô, velho. Cowboy. Não tem uma casa. Ele mora numa casa. Do pai dele, deixou ele pra ele morrer lá. Eu quero que ele constrôe mais um bem. Eu sou assim. Eu gosto de esparramar. Gosto de fazer uma prestação num lote. E pagando. Porque acho que é só assim. Às vezes você tem um carro, mas se você quiser melhorar o carro, às vezes você não tem o dinheiro na conta. Mas se você fazer uma prestação, você vai trabalhar focado naquilo ali. Correr atrás de pagar aquela prestação. Esse sou eu. Não tô falando que todo mundo é assim não. Mas esse sou eu. Eu fui lá e comprei um lote pra ele. No meu nome. No meu nome. Eu tinha um na rua de carro. E comprei o de fundo pra ele. E falei assim, a partir de hoje você tem essa prestação aqui. Essa boleta aqui. Você honrar e pagar. Ele não, não vou dar conta não. Falei, vai. Todo mês ele me agradece. Tem hora que ele paga a prestação. Que eu que pago. Ele vai lá e paga pra mim. Ele fala assim, ô meu Deus. Graças a Deus mais uma. Todo dia. Então é um trem que eu nunca ia pensar ter. Eu fiz e ia ter. Se eu tô falando nesse vídeo, sem querer demonstrar nada não. Tô só falando pra vocês verem. Eu tenho uma noção. O foco mesmo hoje no vídeo é o Gustavinho. Então vamos voltar lá, né? Eu não via o Gustavinho ganhar dinheiro. Ele não ia mudar muito a vida. O cara ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro trabalhando de caminhão. Não. Eu nas carretas, graças a Deus, eu tenho conhecimento. Mas ele tem vontade de realmente pular num trem e me abandonar. Eu vou ficar triste. Porque ele é o meu braço direito. Que eu posso falar assim, todo dia tá comigo. Hoje a gente tem o Teta também junto com a gente, meu Gustavinho. É de vários anos. Eu via crescer junto comigo. E eu vou botar ele na estrada e eu vou perder meu gurizinho, né? Que fica comigo direto aí. Mas enfim, são coisas da vida, né? Eu também trabalhava com meu pai antigamente. Meu pai é queijeiro, tinha 29 anos. Agora alugou a empresa dele. Trabalhava com meu pai de motorista pra ele. Nunca desgrudei do meu pai. Tanto que eu não sou nem estudado. Eu quis largar a escola pra mexer com caminhão. Viajava com meu pai juntando queijo. Juntava queijo na roça de 608. Muita gente, igual... Teve um trouxa esses dias pra trás, fez uns vídeos no Instagram dele. E falando que eu sou filhinho do papai. Mas uma hora eu vou ter que botar meu pai aqui pra fazer um vídeo pra vocês. É igual eu falei pra vocês. Esse caminhão aqui, eu tinha mandado até de busca e apreensão. Porque eu não dava conta de pagar a prestação. Eu sei o que é que eu vivi até hoje pra chegar onde que eu cheguei. Só porque eu sou muito cabeça. Eu dou um chute no balde pra tentar uma coisa nova. Já teve negócio que eu entrei e não deu certo. Eu parei, perdi dinheiro. Mas eu não abaixei a cabeça. Fui focar em outra coisa. E agora, galera, eu foquei em dar uma oportunidade pro Gustavinho. Mais do que merecida, né? Pelos tantos anos que a gente tá junto. O pessoal pensa, às vezes, eles não brigam, eles brigam. Eu chamo atenção. Eu puxo a orelha. Eu sou um cara que eu sou... Através da internet, assim, todo mundo me vê. Mas eu sou um cara ponta firme. Sabe isso aí? Não tá certo. Às vezes é a pele, acha ruim. Mas depois vê que eu puxei a orelha, que eu tava certo. Eu vou dar um caminhão pra ele agora pra ele trabalhar. E, galera, não é um caminhãozinho pequeno. A gente tá montando uma carreta conjunto. Comprei uma carreta zero pra ele. Nunca comprei uma carreta zero. Comprei uma carreta zero KM pra ele. Então, todo processo que vai ser feito, a gente vai fazer. Já comprei as rodas na Hotline pra colocar tudo zero pra ele. Vamos levantar o fundo. Vamos colocar o que ele sempre quis, que é balançar a logomarca Terbocão. Né? Bichinha ficar balançando, assim, lá atrás, assim, Terbocão. Que as ledzão xenon batendo, assim, de noite. Assim, ô, meu Deus. Eu sei que ele vai orgulhar disso aí. E, assim, às vezes eu poderia crescer em empresa e dar oportunidade pra uma pessoa que talvez eu não conhecesse. Essa pessoa não iria fazer tanto por mim, igual ele vai fazer. Às vezes, no início, ele não vai me dar tanto lucro, igual um cara que é motorista há muitos anos. Poderia me dar, certo? Que o cara já vai ter as bocadas de carregar, vai ter a bocada de carregar. Mas eu sei que vai abrir muita oportunidade. Pela oportunidade que eu tô dando pra ele, vai aparecer muito amigo, gente boa, colega de profissão. Que vai falar assim, ô, vamos ali pra nós carregar lá em tal lugar. Porque essa carreta, eu tô fazendo um trem diferente. Eu vou montar um conjunto diferente. Não vamos montar câmera fria. Todos os meus caminhões até hoje foram câmera fria. Só aprendi a trabalhar na câmera fria, que era na cenoura. Tanto que eu tinha um lavador de cenoura lá em Pedrinho Pesco, meu amigo Sucatinho. Eu só tenho a agradecer até hoje. Eu aprendi muita coisa na vida com ele. Mas, infelizmente, eu quis sair da sociedade. Porque eu mexia com outras coisas. Mexia com vendas de atacado. 11 anos mexendo com vendas de atacado. Infelizmente, deu ruim agora. Então, nós não tá mexendo. Por isso que eu falei pra vocês que a Fordinha agora tá um caminhão parado. Mesmo parado, tô pagando os meninos parados, hein, galera? Pra vocês verem que eu honro o saco, eu tenho medo da perna. Tô pagando o Gustavinho, o Teta parado. Falei pro Teta que eu não vou mandar ele embora por enquanto. A gente não vai... Porque a gente tem um barracão, tem que mexer com pneu, tem que mexer com alguma coisa. Eu sei que ele pode me ajudar por enquanto. Porque o Teta também não tem carteira, vai tirar agora. Assim, tô honrando a minha palavra. Então, amanhã... Não sei que dia que esse vídeo vai sair. Amanhã, vou tá indo buscar o caminhão novo do Gustavinho. O caminhão não é novo, galera. Vou falar pra vocês aqui. O caminhão é um caminhão já usado. Porém, é um caminhão top. Não tem nenhum retoque. É um caminhão extra a vida inteira. Trabalhou puxando Danone. Caminhão que só trabalhou leve. Câmera fria. O caminhão é... O caminhão é... Câmera fria. Porém, é... A gente não vai montar a câmera fria mais. O menino até tentou vender o caminhão engatado com a câmera fria. Mas eu quero montar um trem diferente. E daí, eu vou experimentar uma coisa diferente agora. E eu vou... Vou entrar nessa coisa diferente. E o Gustavinho também. Porque se fosse um caminhão câmera fria, igual lá, a gente já tem o serviço. Sabe? Você vai lá e vai fazer isso, isso e isso. A gente vai entrar num ramo totalmente diferente. É... Eu poderia comprar um caminhão novo. Mas o juro tá muito alto agora. Quem mexe com caminhão aí sabe. Que eu juro, depois que me deu essa mudança de governo aí, o juro foi lá em cima. E aí, galera, eu comprei essa carreta nova. Todos fazendo de algumas coisas minha aqui. Dei só a entrada até agora. Tenho que pagar o dia que ia ficar pronta. Que aí, uns 60 dias ainda pra ficar pronta. O Cavalinho também e o menino que fez uma... Um trambique comigo aí. Pra mim pagar. Então vai... Eu vou dar um card e tem um certo prazinho pra pagar o resto. Então vamos correr atrás agora de levantar dinheiro, segurar, dê jeitinho sim pra pagar esse caminhão, né? Vai ser um caminhão quitado. Até bom pra gente aprender a trabalhar. Mas eu sei que a gente vai gastar muita grana nesse caminhão pra ficar do nosso agrado, galera. Tem que baixar a frente. Os tanques dele é redondo. De alumínio redondo. A gente vai colocar os indelos no tanque paralelo. Já conversei com tanque paralelo. Já vim com roda de alumínio, mas eu vou vender elas. Vou colocar as novas, que a gente tem a parceria com a hotline. Não é de graça, viu, galera? Eles fazem a roda mais em conta pra mim. Mas eles querem que todas as rodas dos meus caminhão sejam hotline. Bem mais em conta o preço, mas não é de graça. Tem um desconto, um certo desconto. Se fosse qualquer pessoa comprar, porque é comigo. Mas eu agradei muito das rodas dele. Hoje, pra mim, é uma das melhores rodas que tem. Hotline, borda larga, autobrilho. Então a gente vai colocar essas rodas aí. Falou, galera? Então é isso aí. Vou já diminuir esse vídeo, porque os vídeos estão ficando muito compridos. Próximo vídeo vai ser a gente mostrando pra vocês o novo caminhão do Gustavinho. E galera, mais uma vez queria falar pra vocês da nossa ação do Jetta. Que só ganha quem participa. Muita gente comentou. Ah, eu não... Tá no Instagram. Ah, eu não ganho. Aí eu perguntei assim, mas você tá participando? Não. Ué, mas então como é que você vai ganhar? Só ganha quem joga. Se você, que é você, não tá arriscando nenhum número, com o número você pode ganhar. Mas quantos mais números vocês comprar, mais chances vocês têm de ganhar, né? Se você não tá fazendo nada pra ganhar, como é que você vai ganhar? Você acha que as outras pessoas que ganharam, elas entram na plataforma e compram? No dia do sorteio, eu vou e link pra elas. Ela não tá esperando que eu link pra elas. Mas elas compraram, então elas têm a chance de tá ganhando. E às vezes aí, ó, igual o número tá 5,99, certo? Mas mais números, sai até um e pouco cada número. Quem compra, tipo assim, ó, 80 números por 100 reais. Do Jetta, véi. Do Jetta. 80 números por 100 reais. Sai um e pouquinho cada número. Quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar. E às vezes você vai lá e faz sua fézinha e você é abençoado de Deus do dia, né? E eu, com certeza, eu vou aí, vou entregar pra você pessoalmente, direto da sua casa. Mas você tem que acreditar. Olha isso aqui, você tem que acreditar. Eu, a oportunidade eu te dei. Mas vai de você abraçar. O Jetta vai sair da minha garagem e vai pra sua garagem, qualquer lugar do Brasil. Falou, turma? Então é isso aí. A paz de céu abençoa cada um que tá aí no vídeo do vídeozinho. Eu resumi um pouco, falei muita coisa. Desfoquei de cá, foquei de cá. Mas eu falei um pouco do que é o meu ramo, que hoje é carreta, caminhão 3 quartos. Eu não gosto de 3 quartos em Talila, a Ford. Não adianta eu ficar botando ela na rodovia e o lucro ser baixo. Eu prefiro pegar ela e dar adiantada na carreta. Eu, tô falando eu, mas tem muita gente que vive do 3 quartos, que já tem o serviço certo. Eu não tenho, certo? Certo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Já vai lá, Instagram do Gustavinho. Dá os parabéns pra ele, que agora ele vai cair no mundo, hein? Vai demorar um certo tempozinho, que ele vai tirar a carteira agora o mês que vem. E até a carreta ficar pronta, a gente vai ajeitando o cavalo. Então vai vir cheio de novidade. Eu falei que eu não gastava mais dinheiro com o caminhão forrando por dentro, mas eu acho que esse aí eu vou gastar, que ele merece. Falou, tchau? Tamo junto. Até o próximo vídeo.